Ô, gurizada, seguinte, velho, eu tô com fome e eu queria saber onde vocês botaram os bolos cheios de pó. Vem cá, ó, bota um aqui pra você agora, Adelete, vem. Gente, o LG tava bugando, velho, tava sem braço, Adelete, faz de novo. Quê? Faz de novo, coloca o bolo no chão. Vou quebrar a picareta, pera de pegar o... Tá normal pra mim, Adelete. Olha isso, é o High Laser, eu acho. Misericórdia. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Ah, socorro, tem 12 me bater. Tem 12 me bater. Mano, quebrei minha careta. Também olha o tanto de bolo que você botou aqui, Adelete, você fez uma escada, mano. Fazer um gerador de energia baseado em carvão. Ué? Mano, vem cá, ó, galera, vem cá um pouquinho, calma aí. Ok. O que que eu tô comendo aqui? Bolo. Infinito? Bolo com tocha? Você tá comendo tocha, pô? É bolocha? Ah, sabe aqueles vídeos daquelas mulher que faz bolo parecendo outro tipo de coisa? É isso? Ah, então não é tocha, é bolo. Caralho, eu posso comer... Ah, peraí, calma, se eu pegar a tocha na mão, eu posso comer bolo... Ah, não, não entendi, velho. Lembra que a LG não viu o nosso novo mascote, Adelete? Verdade. Vocês fizeram a galinha de o quê? Diamante, olha o tanto que ela já rendeu. Nada? Nada. Tô zoando, tá aqui a LG, ó. Pega aqui, ó, quatro packs de diamante, ó. Na pancada só, velho. Peraí, ali tem diamante infinito agora, então? Sim. Basicamente. Então eu vou jogar esses daqui fora, nós estamos tentando mesmo. Ô, eu tinha uma ideia, eu tinha uma ideia. E se a gente pegar aquele baú lá do Draconic lá, colocar aqui e colocar uns cabos pra tirar todos os itens pro Draconic? Mano, não vale a pena, Adelete, sabe por quê? Porque tem um outro itemzinho que puxa automático os itens das galinhas. Mas eu acho que também não compensa, porque assim, elas rendem muito rápido, velho. Ah, ele ia puxar as galinhas mesmo também, né? Não, não, ele puxa só os itens que a galinha coloca. Eu acho que o que eu quis dizer aqui é o seguinte, por mais que dê pra gente armazenar esses itens, é tanto item por tanto tempo, que vale mais a pena a gente só pegar o que for necessário, tá ligado? A gente parece que dá um laser ali, ó. Eu acho que no futuro, Adelete, a gente pode fazer uma outra paradinha, mas deixa mais pra frente, ó. O que a gente precisava fazer hoje, como você tinha comentado, é fazer mais geração de energia, né? Atualmente a gente tá gerando com carvão e aí não tá com nada. Tá sim, vai. Eu quero continuar com a energia com carvão, quero dar a portinha aqui. Você quer continuar? Quero, ó, o negócio tá bom, vai. Ah, então acabou o vídeo por aqui. É isso, galera. Deixa o like aí e a gente se vê no próximo vídeo. Não, Adelete, olha só. Eu tô pensando aqui, e uma das formas mais eficientes da gente gerar energia aqui em Stoneblock é com o reator nuclear, véi. Meu Deus, mano, a última vez que eu fiz um reator explodir minha base, véi. Não, mas desde aqui. Apo, apo, apo. Eu quero saber o seguinte. Pra que a gente vai largar o carvãozinho pra ir pro reator? Qual o motivo da gente querer mais energia? A gente quer mais energia porque tem um mod aqui no Stoneblock chamado Avarite, a LGGJ. Ah, meu Deus. Já, já entendi, tá bom. Então, galera, é o seguinte, eu vou focar em fazer tudo pra conseguir a energia sem fio enquanto vocês fazem o reator, pode ser? Pode ser. Boa, 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 boa. Ô, Adelete, só que me diz uma coisa aqui, ó. Pra gente poder fazer essa geração de energia nuclear, a gente vai precisar de um minério. Na verdade, são dois minérios, duas possibilidades. Qual? Uma delas é o ielóreo e a outra é o urânio. Meu Deus, esses minérios são radioativos. Não vai dar ruim pra nós, não? Não, são radioativos, mas assim, é de boa pra gente. Qual que você acha que é mais legal? Urânio ou ielóreo? Qual você prefere? Cara, eu prefiro urânio, véi. Ou ielóreo? Tá bom, vamos fazer urânio. Qual foi a mais inteligente de a gente fazer urânio? Caso galinha. Eu já tô vendo aqui caso galinha. Caso galinha, exatamente. Só que temos um pequeno problema. Pra poder fazer a galinha de urânio, a gente vai precisar da galinha de enderpeu. Mas não tem ainda a galinha de enderpeu? Não, mano, porque pra fazer a galinha de enderpeu, a gente precisa juntar a galinha de diamante com a galinha de nether wart. Ironicamente, a galinha de enderpeu é a mesma que eu preciso pra poder fazer um sistema sem fio, cara. Bota fé. Nossa, véi. Tá tudo perfeito, tudo se encaixando, véi. Então bora fazer essa galinha agora. Estaria umas mil maravilhas se não fosse o problema chamado time-in-a-bottle. A minha time-in-a-bottle tá vazia de vocês. Olha lá, eu acho que eu tenho 17 minutos no time-in-a-bottle. Não, é isso. Acelera aí muito. É isso aqui? Acelera muito. Olha lá, vamos ver. Vamos ver se vai vir a de... Olha lá, em enderpeu. Deixa aí, deixa aí. Deixa eu fazer várias. Já veio? Cadê? A gente tem galinha de água e de lava, por acaso? Tem, aham. Cadê? Tem galinha de tudo, LG. Tudo que você imaginar tem galinha de... Não, se a gente tem. Não, a gente não tem. Já veio 12 galinhas de enderpeu. Então, tem que fazer mais. Eu quero fazer 16, Delete. Ó, tira aqui e agora junta aqui pra poder fazer elas mais raboladas, entendeu? Rápido, eu vou acelerar aí, ó. Eu tenho mais... Calma, eu não tenho mais semente. Não acelera não, não acelera não. Tá, eu tenho mais dois minutos aqui, hein? Calma aí. Ih, dois minutos só, Delete. Dois minutos. Isso aí, quanto você tem, ah, pô? Você não jogou de madrugada, não? Você não formou as horas aí, não? Não, eu não pude jogar de madrugada, Delete. Cortaram minha luz essa madrugada e não deu pra vir. O cara não tá jogando mais, velho. Não tô, mano, porque cortaram a luz, entendeu? Mano, a cor de luz tá muito cara, Delete. Você é louco, velho. Ô, inclusive, cortaram a luz lá de casa, velho, também. Caso dos meus pais. Cortaram. Ô, pera aí, você acelerou? Acelera aí. Acelerei, mas só tem dois minutos. Não dá mais, não, pô. LG, cadê seu timing agora? Ah, nossa, vou fazer bom proveito de 13 minutos que eu tenho. Já é melhor do que nada, é melhor do que nada. Funcionou? Tá, a gente vai ter que deixar isso aqui funcionando agora pra conseguir a galinha de enderpeu 10, 10, 10. Delete, olha só, vem comigo. Chega aqui. Eu acho que o começo já... Opa, deixa eu só batar as galinhas aqui pra fazer mais minério. Calma que eu consegui uma conquista aqui, deixa eu ver o que vai vir. Vem um capacitorzinho, que não serve pra nada. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, Delete, vai lá, vai pra mesa de craft, vai. Você é o cara dos craftamentos agora. Tá, o que eu preciso craftar aqui? Tá preparado? Vamos lá, vamos tentar montar o reator aqui. Primeiro, eu acho que a gente já deve ter ielorium ou urânio aí dentro, não tem? Ah, deve ter. A gente vai fazer o reator do Extremes Reactor? É, do Big Reactors. Ou Extreme Reactors, uma coisa assim. Ah, tem aqui o Big Reactor também. Uh, então... O que eu preciso fabricar? Ielorium e urânio, mas acho que a gente não tem não, gente. Ah, nossa, peraí. Esse ielorium, não tem não, eu acho, viu? É, então ferrou, Bahia, Delete. Não dá pra fazer ainda. Vamos ter que conseguir a galinha antes. Galinha, galinha, galinha. Gente, o único jeito de conseguir ielorium é minerando, tá ligado? Ou quase galinha. Eu achei a galinha mais eficiente, mano. Olha só, eu já tô quase conseguindo aqui fazer a galinha de Enderpearl. Na verdade, eu vou tentar fazer a galinha de Enderpearl 10, 10, 10. E ao mesmo tempo, eu já vou tentar conseguir a galinha de urânio, Delete. Já que a gente não tem como acelerar, bota pra fazer várias de uma vez, né? Ô, Apu, Apu, a gente tem galinha de carvão? Temos. Tem de quartzo? Temos. Mistura essas duas. Pra? Galinha de lava. A gente tem galinha de pólvora? Não. De bola de neve? Não. Mapo! Ô, mas assim, é só eu que tô fazendo galinha aqui nessa casa, mano? Pô, você falou que você queria fazer galinha, não era não, Delete? Olha, mas o que você quer com a galinha de lava? Então, com a galinha de lava e com a galinha de água junto, a gente tem galinha de obsidiana. E obsidiana é o único jeito de farmar fácil, é assim. E eu vou precisar muito pra fazer energia sem fio, várias obsidians. Ah, saquei. Mano, mas peraí. Eu acho que você tá exagerando aí no negócio, LG. Tô achando que vai demorar pra caramba pra fazer as nossas galinhas, velho. Não, mas ó... Tá, então deixa que eu faço a obsidiana na mão, não é não, Delete? Ó, se você vir aqui pegar um bardinho... Ó, vou pegar vários bardes, no caso. Pegar... O Delete fez inventário de balde, pô. Galera, eu acho que eu gastei tudo nosso ferro em bard. Ah, não, nem brinca, velho. Ah, ainda bem que tem mais, né? Ah, não, tem 500 fio aqui ainda, tá bom. Não, achei que tinha gastado tudo, que susto, velho. Que susto, mano. Eu só fiz 500 bardes, ainda bem. Ó, vou pegar todos os bardes aqui. LG, você tá precisando de lava? Tô. Toma aqui, então. Mas, Delete, isso eu já tô fazendo aqui, é chato fazer isso, né? Acho que quantos bardes você me jogou aqui. Eu joguei tudo que eu tinha. Eita, pega. Ai, que isso, mano. E o LG estraga na base, ó. Então, esse pozinho que você quer fazer, o LG que vai usar obsidiana, ele rende bastante, tá ligado? É muito dramático, LG. Você cria uma galinha de obsidiana pra fazer, não é obsidiana que é tripado de fazer aí, doido. Gente, eu passei aperto muito tempo na minha vida, entendeu? Eu não quero mais sentir essa sensação de novo, gente. Agora eu quero, eu quero. Pior que não é só aperto mesmo aqui, hein, velho. Dá até orgulho de ver tudo que a gente conquistou aqui já, hein? Mano, sabe o que é o melhor, Delete? O quê? Eu ia falar que a galinha tá pronta, mas não dá, não. Aí sim, hein? Pró, acelera essa do lado aqui, ó, Delete. Essa aqui, essa aqui tá fazendo de urânio já. Tá, ó. Deixa eu ver. Mano, tem 53 segundos agora, velho. Ó, galinha de enderpearl, mais galinha de redstone pra tentar fazer de urânio. Será que vai de primeira? Vai, vai, vai. Gente, pera aí, acelerei. Agora vai de primeira, pode ficar tranquilo. Você acelerou? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tome. Como que é, como que é? Ah, de novo, de novo, de novo, de novo. Meu Deus, que azar, velho. Mano, a gente tá azarado, hein? Ô, pô, seguinte, velho. Já que essas galinhas vão demorar, eu acho que eu vou lá na mineração e vou tentar pegar o zeloro pra gente. Boa, boa. Porque aí a gente já começa a adiantar os craft, tá ligado? Aí depois que a gente tiver a galinha de urânio, é só abastecer o nosso reator com urânio. Vé, eu tô levando aquela drill lá que mineira 20 por 20. Ô, Drede, a parte boa é que já que você vai subir lá comigo, eu vou poder te mostrar fazendo um minério especial aqui do Minecraft. Pra gente, não me derna, mas é um item especial do Minecraft que só dá pra fazer na Bad Rock, cara. Ah, eu tô vendo você, eu tô vendo você, LG. Aqui, ó. Cadê você, Drede? Tô chegando, calma aí, tá spawnando eu. Tá spawnando eu. Ó, Drede, aqui atrás, ó. Vem cá. Mas toma cuidado, que se você encostar na Bad Rock, você vai... Você vai negociar. Ô, mas como que você vai pegar o negócio? Eu dropa aqui e depois eu venho aqui, ó. Tome. Meu Deus. Tome. E agora eu voltei sem querer. Olha, LG, eu acho que compensa mais você jogar uns três packs de redstone de uma vez só e esmagar tudo, né? Drede, eu vou te contar uma coisa, eu tava na dúvida, entendeu? Eu tava fazendo o teste, agora eu sei que vai funcionar, entendeu? Agora eu vou fazer mais. Então pra fazer esse pó, basicamente, isso precisa esmagacetar redstone com obsidian. É isso, eu jogo a redstone em cima da Bad Rock e da obsidian eu vou dar um pome. É impressão minha, o Drede falou esmagacetar. Vamos quebrar aqui. O que é esmagacetar? Ah, pô, não sei você, mas vindo do Drede, mano, eu nem mirei o trabalho de criticar, eu só aceitei. Pode criticar eu, gente, mas esmagacetar é... Meu Deus, que palavra feia, mano. Você viu que esmagacetou nenhum item não, ó, pô? Não. Cara, quero ver eu conseguir achar o Zellor aqui, velho, na moral. Mano, já fiz um pack desse item aqui, Drede, agora eu vou voltar pra casa, tá? Tchau, Drede. Não, eu me deixo aqui sozinho. Por que eu tenho uma enxada de madeira? Porque você é um lenhador. Tá bom. Tem a ver, velho? Ah, só aceitar, né, Drede? Pera, eu tô na camada 4, eu já tô na camada muito baixa, o Zellor tem que falar uma camada, sei lá, velho. Eu acho que não é tão raro, não, Drede, sinceramente, mano. Mano, pelo que eu me lembro, é entre a camada 4 e a camada 120, alguma coisa assim. Nossa. Espero ter ajudado, espero ter ajudado. Drede, você quer uma notícia legal? Hã? Eu já consegui fazer a galinha de neve 10, 10, 10. De neve? Uhul. É, de neve. E a de enderpearl. A de enderpearl ainda tá no processo aqui, mano, vai demorar um bocadinho. Ó, pô, utiliza aí, Zé. Não, relaxa, tô conseguindo, tô conseguindo. Eu jurava que você falava, então, eu já fiz a galinha de Elorium, o cara me mete uma galinha de neve, velho. Mas eu não sei que tô fazendo de Elorium, velho, eu tô fazendo a de, como é que é o nome mesmo? Urânio? Mas a gente precisa do quê? De Elorium ou Urano? A gente precisa de Elorium ou Urânio. Qualquer um dos dois serve, entendeu? Mas a gente precisa de muitos. Ô, apô, tá ligado essa galinha aqui, laranja, que você fez pra mim no último vídeo? Sim. Ó, depois que teve a enderpearl, eu precisava que você juntasse ela e a enderpearl pra mim, tá bom? Pra quê? Mano, o LG precisa de uma barra de um minério, ele pede pra mim fazer uma galinha do minério. Você não tem dó? Ah, pô, é muito difícil, você não tem ideia, eu vou fazer o minério. É muito difícil, tipo, você vai ter que misturar, sei lá, dois minérios. Minha pequena tá quebrando, eu tô desistindo da mineração, velho, eu não sirvo pra ser queimar aí, não. Mas você trouxe uma broca só, da Elorium? É, mano, é muito raro achar o Zelorium, vou continuar nas galinhas aqui. Nossa, o Delorium é preguiçoso, né? O Delorium durou 10 segundos na missão dele. Hashtag Delorium preguiçoso, é isso, é isso. Acabou, esqueça. Eu fui voltar pra casa, eu voltei pra um lugar aleatório, velho. Não, e o legal é que alguém botou essa bigorna de diamante aqui no lugar e que nem tem energia, né? Pra funcionar como, forçadamente? Isso é do objetivo, mano. Tá, ó, Delete, eu já consegui a de Enderpearl, mas a de Urânio eu acho que vai demorar um cado ainda, velho. Ou um cadinho, só um cadinho. Ah, consegui. Mano, eu achei que tava o espaço aí na dimensão de minério, na moral, velho. Ô, Delete, vem aqui um pouquinho, vem aqui um pouquinho, vem aqui um pouquinho. Tô descendo, carma aí, tô descendo. Nossa, a hora que a gente tiver a energia com o reator e também tiver a energia sem fio do LG, dá pra nós usar aquela query, a mineradora automática, velho. Verdade, mano. Caraca, ó, boa ideia. Aham. Chega aí, chega aí. Ó, vem cá, Delete, vem cá, vem cá, vem cá. Olha aqui, olha aqui. Dá uma olhada na velocidade que tá fazendo a de Urânio. Cadê? Aqui embaixo. Meu Deus. Galera, eu acho que eu tô lá tomando um café, fazer umas coisinhas em casa. Eu tenho tempinho pra acelerar aqui, vamos ver se vai. Ah, eu tenho também. Não, tem uma acelerada, Delete. Olha a velocidade disso, cara. Ah, já melhorou um pouquinho, pô. Não, melhorou, mas ainda assim, olha a velocidade. Vai demorar um pouco aqui, velho. Eu acho que é aquele café que você queria, dá tempo de ir lá tomar, Delete. Vai, vai. Vou lá tomar, vou lá tomar então, hein. Vai lá, vai. Ô, galera, voltei. Ai, deixa eu me enxergar aqui na cadeira. Que demora, hein. Ué, fula, toma café, tá com fome? Ué, o que que é isso? Olheu, acabou. Não, acabou, olheu. Eu vi na trollagem daquele buraco de 2 de altura, onde ela te caiu. Ordinário, eu não consigo nem tomar café direito mais, velho. Ó, troncha. Cadê? Cadê a galinha? Calma, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha aqui, olha aqui. Não chega muito perto, não. É a galinha radioativa. É a galinha radioativa, Delete, não chega perto, não. Meu Deus, olha isso aí dela, tudo esbucalhado, velho. Deixa eu guardar aqui o meu sítio desliberto. Ó, a parte boa, mano, é que eu consegui não só a sua galinha, mas também a galinha que o LG tá me enchendo o saco pra fazer, velho. A galinha de Adorpeu? Não, a galinha de Vibrante Aloy. Vibrante? Mano, olha aqui em cima, olha aqui em cima, de urânio, que já gerou, velho. Nossa. Nossa, a de urânio é muito linda, mano. Nossa, o minério é feio, mas a galinha é linda. E aqui é Vibrante Aloy. Pera, essa aqui é de Vibrante também? Nossa, que é de urânio. Não, essa aí é de urânio. Aqui, ó, Delete, o Vibrante Aloy é o upgrade desse cabo, mano. E pra fazer essa barra que usa o upgrade, eu tenho que juntar cinco minérios diferentes na fornalha. Que louco, pô, pô, ele só misturado as galinhas com o trigo ali. Alixê, você tá bem, velho? Por quê? Mano, o seu olho, você tá vendo o que eu tô vendo, pô? Gente, meu cabelo tá bagunçado, para de ganhar. Parece que ele tá triste, Delete, não parece que ele tá triste. Parece que você tá triste. Não quero, não quero. Bora tá aqui, bora tá aqui. Ele tá triste, mano. Deixa eu tirar uma print, deixa eu tirar uma print. Sai, sai, eu vou virar a galinha, a galinha Donald. Ah, não, eu queria tirar o zoinho. Ah, tá com a galinha do Guai também? Tá com o zoinho também. Oh, Delete, peraí que eu tenho que acelerar aqui para nascer a minha galinha de Cactus Green, que eu tinha pedido para você fazer. Você tirou o ombro que tava chocando! Foi sem querer, velho, eu não sabia. Mano, essa é aquela galinha que eu tinha te pedido para fazer, lembra? Ah, eu não conseguia, eu sou um burro. Ah, Delete, pega aqui os urânios. Nasceu! Ah, nasceu o pé, calma, 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 calma. Deixa eu crescer ela, cresça, 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 cresça. Quanto tá, Delete, quanto que tá? Deixa eu ver, falta 200 segundos. 90, 40 segundos, 30, 20, 10 segundos. Ela já vai crescer daqui a pouco. Tá, vai crescer. Ó, pega os urânios ali que a galinha de urânio gerou. Boa, boa, boa. Vai lá para os Crafts agora, você vai ser o menino dos Crafts. Ai, velho. Tá, já bem que a gente tem um computador para isso, né, velho? Exatamente. Vai, você vai fazendo os itens que eu vou te falando, ok? Ó, aqui você tava craftando e alguém pegou minhas coisas aqui? Não, eu tô pegando, eu tô cancelando o seu Crafts. Ô, marido. Faz o Crafts. Faz outra bancada, toma o choque, vai. Não tem, só tem isso aí. Não, não tinha pra te dar choque. Ah, consegui. Não, a gente vai fazer só o do iCraft aqui, mano. Não, faz aí. Depois você faz, depois você faz. Calma, eu só deixo você fazer, então, você deixa... Não, pode fazer, então, vai. Ai, falou tudo, obrigado. Tirei print do Alex triste. Ah, não, ah, não. Delete, eu vou te mostrar uma coisa legal, cara. Calma, deixa eu fazer um bloquinho de redição aqui, Alex. Você vai gostar. É Big Reactors, né? Isso, meu garoto. Mas você vai fazer os itens que eu vou te falar. Vai, vai. Tá pronto? Não, pera aí. Antes, Delete. Agora a gente tá mexendo aqui ainda no negócio. Ó, 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 ó. Vem cá, Delete. Vem cá, Delete. Desocupa, mano. Desocupa. Ó, ó. Tira essas tralhas aqui que ninguém quer. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou criar agora a rede Irmandade. Tem que ser Irmandade. Tem que dar permissão pra nós também. Desabilitar limites. Já coloco, já coloco. Agora, Delete. Vamos supor que você tem aquelas suas garden cloche, lembra? Sim. Que precisava de energia. E eu tinha passado 20 mil cabos aqui no meio da base, make a trefe. Tralha, tralha, make a trefe. Ah, você já desligou os cabos? Irmandade. Desativa o limite. Vê se tá bastando energia, Delete. Eu acho que você já fez ao contrário. Acho que isso aqui é lá na geração de energia e o outro é aqui. Ah, é? Eita. Você não tinha ido pra craftar, não? Você não tinha ido pra craftar, não? Eu arrumo, então, aí. Eu vou lá craftar as coisas. Ó, pô. Tô me zoando aqui, ó. Olha, já inverteu os pontos, galera. Olha, eu não vou nem comentar o que vocês estão fazendo, velho. Porque eu acabei de conseguir a famosa. Ó, pô, o que é pra craftar aqui? Ó, vai lá. Você vai craftar, primeiro, um item chamado reactor controller. Você vai fazer um desses. Reactor controller. Deixa eu ver se eu acho que... Uh, na verdade, antes você vai ter que fazer outra parada, Delete. Você vai ter que esquentar carvão, mano. Por quê? Pega uma fornalha aí, esquenta carvão, porque você vai ter que fabricar grafite. Tá, tem... Cadê com as fornalhas que usam energia? Tá dentro do computador? Tá tudo aí dentro. Nossa, a gente nem usa mais essas fornalhas, né? Ó, já vou lançar a braba, mano. Faz muito grafite. Muito. LG, eu preciso de um pouco de energia aqui, viu? Onde? Aqui, ó, nas fornalhas. Tem cabo aí, tem cabo. Eu vou pegar mais as fornalhas aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Toma. Vaiada. Puta hora, velho. E tá sonando, velho. Tá vindo energia. Tá vindo pra todos? Tá. Então, beleza. Eu vou fazer os cabos melhor, mas esse cabo aí vai dar conta por enquanto, né? Não, vai dar conta. Qualquer dúvida que eu pedi. Ah, pô, já estou fazendo grafite, viu? É que ele não é de desenhar, não, Dalete. Ele é de... Passa aqui, deixa eu mostrar pra que ele serve. Ó, você pega o grafite, aí você vem aqui no LG e... Tome! Entendeu? Tome! Cadê os bolos? Ô, laterão. Deixa eu ver. Olha por ali, ó. O que 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 aconteceu? O aputitão grafitada. Quer levar um tapa aí, nada? Tá, ó. Tô fazendo quatro packs de grafite. Ah, eu vou precisar de grafite pra fazer os bagulho lá, não é? É, você vai precisar do grafite pra poder fazer os chassis, mano. É que o grafite é um material bem resistente. Você tá ligado, né? Ah, entendi. Tô vendo aqui os craft, véi. Tá vendo? Cactor casting também. Mano, a gente tem material pra fazer tudo, eu acho, viu? Tem, sim, sim, tem. A única coisa que a gente precisava, que faltava, na real, era o dano, mano. E agora que a gente já tem uma farmzinha de urânio... Gente do céu. Tá pânico, hein? Não tava gravando. Tá falando sério? Caraca, perdemos tudo. Tá falando sério? Não. Pô, dele. Mano, meu coração travou pra um momento. Ah, pô, pode ficar tranquilo. Não! Pode ficar tranquilo. Não, eu não tava calando mal assim. Pune ele, pune ele, pune ele. Pode ficar tranquilo. Que fila da mãe, mano. Pune o menino, merecido. Ó, e Delete, olha aqui, ó, Delete, ó. Você viu que mudou de cor? Ué? O cabo. Ah, seu piguetô? É... Mano, esse é o cabo de nível máximo. Até onde eu sei, não tem um cabo melhor que esse aqui do mod do Ender I.O. Então já passa muita energia. Da hora, gente. Desde quando você é especialista do Ender I.O, mano? É. Queria saber isso aí, hein? Mano, pior que eu também queria saber isso aí, ó. Tinha mexendo no saco aí, eu não vou te deixar ter o Ender Ring que eu tenho aqui numa inventária. Não, mas sério, desde quanto tempo que você ficou mexendo com o Ender I.O que você sabe mexer com ele? Porque você não era bom dos mods, não, LG, que eu conheci, velho. Então, é que Ender I.O. foi o primeiro mod que eu aprendi na vida. Eu aprendi no Stonks, ele. Ah, nas outras séries nunca tinha ele, eu não usava. Entendi, então. Menino do Ender I.O. Mano, eu vou fazer a galinha mais maluca de todas. Vai ser a galinha do Elblum, 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 Elblum. Essa mesmo? Não, vai ser uma galinha muito doida, velho. O que vocês acham que é? Eu só posso falar pra vocês que ela é uma galinha de um mob. De um mob? De um mob. Galinha de Guardian. Não, também não, né, pô? Ela se tem muito? Ó, pô, terminei. Oi? Terminei que o Build Reactor aqui, ó. Ah, boa. Você já fez o painel, esse aí é o nosso controle, tá? Ó, Adelete, agora você vai fazer um item chamado Reactor Redstone Flux Power Tap. Meu Deus, velho. Reactor. Relaxa. Como que é o nome? É mais simples do que você imagina. Como que é o nome de novo? Reactor Flux Power Tap. É de comer? Não. Reactor Redstone Flux Power Tap. Achei. Achou? Vai pra nós, é esse aí agora, Adelete. Mano, não tem material, velho. Os grafites não terminou de assar. Qual o tamanho do reator que você quer, você tá pensando em fazer, Deletinho? Ué, eu não tô pensando em nada que tá... Sou eu! Para! Para! Eu não tô batendo você mais, não. Ô, pô, você que manda aí, velho. Qual que é o tamanho ideal? Eu acho que quanto mais gancho, mais material e mais combustível ele vai usar, não é? É, exatamente. Quanto maior, mais combustível e material vai ser usado. Mas aí que tá, ó, tipo, eu acho que dá pra gente começar de leves. A gente não tá gastando muita energia ainda. Então se a gente fizer um reator de, sei lá, 7x7, acho que já tá muito bom, velho. Ô, louco, vai ficar pânico. Pânico. 7x7, velho. É, isso. 7x7 tá bom. Bora fazer, só que a gente não tem espaço, né? Vai ter que fazer uma assadinha pro reator. Sim, sim, verdade. Ó, fez o item que eu te pedi? Calma, calma, calma. Deixa eu fazer aqui. LG, você terá um novo trabalho. Oba! Fecha? Já, já, já terminou aí? Não, só tô quebrando mais três cabos, calma aí. A gente vai precisar de um daquele lá só, pô? Sim, só um, mano. Porque esse daí é de onde a gente vai tirar a energia. Então um só já tá ótimo. Tá, consegui aqui então. Toma. Vai andar. Vou trampando tudo pra você. Tá, beleza. Ó, mano, faz um pack de um item chamado Reactor Full Rod. Cadê nossos itens? Bruh. Acabou a energia aqui, LG. O que você fez aí? Calma aí, tô trocando os cabos véia do sistema. Voltou a energia, hein? Voltou. O que quer fazer, apu? Ó, um pack do item chamado Reactor Full Rod. Ui, deixa eu ver se eu acho que... Aí, apu, fiz um pack desse negocinho que você fez. Mano, pediu pra eu fazer, ó. Tá aqui, ó. Deu pra eu fazer de boa? Deu, velho. Nossa. Mano, a melhor coisa que a gente fez até agora foi o PCzinho, mano. Tá, agora você vai fazer uns 16. Não vai gastar tudo isso, mas o Reactor Control Rod. Aí, apu, consegui fazer 16 certinho, véi. Foi? Aham. Nice. Tá, agora basicamente a gente já tem quase tudo. Você vai fazer agora um Reactor Access Port. Meu Deus, véi. Não acaba os craft. Grafita. Volta, vai, grafita. É. Eu tô me sentindo tipo quando a mãe manda o filho fazer alguma coisa, dele termina e vem, mãe, terminei. Ó, gente, seguinte. Eu fiz mais uma coisa aqui, aproveitando. Já que o sistema de energia sem fio já tá funcionando, eu fiz agora cinco pontos no total. Então a gente consegue mandar a energia pra cinco locais da nossa base quando a gente precisar à vontade. Caraca, esse negócio ficou bom, meu amigo. Agora a história disponível pra ajudar meus coleguinhas. LG, você vai então dar um jeito de conseguir um item chamado Ressonante Ender. Ressonante Ender? Isso não é difícil. Gente do céu, acabou o ferro. Tem ferro aí? Tem calinha de ferro? Aqui, ó. Ó, pô, é só um daquele ali do Access Port? Sim, só um, Delete. Toma, então. Meu Deus, fala que acabou, pelo amor de Deus. Tem mais dois craft só, Delete. O próximo é o Reactor Glass. Você vai fazer, sei lá, uns 16 também, tá bom? Tá, vou tentar aqui. Ô, Dr. Craft, posso craftar um item aqui, ou Dr. Craft? Não. Gente, gente, viu ali, gente? Tupiu o quê? Olha meu painel de galinha. Nossa, a gente vai... Mano, e se a gente fazer isso aqui, ó? Pronto, novo painel. Não, eu achei que tinha acabado, Delete. No painel aí pra você, ó, pô. Começa de novo. Eu vou ter que fazer mais, então. Mano, vamos tentar fazer tudo isso aqui, tipo galinha, painel de galinha. Mano, essa é a ideia, velho. Inclusive tem várias. Ó, se você abrir o livro de missão aí, Deletinho, você vai ver que falta eu fazer só quatro galinhas da aba de missão. Existem muitas, infinitas quase. Mas da missão tem mais quatro só. Caraca, e eu tenho coisa pra pegar. Olha aí, eu tô falando pra vocês, velho. A gente tem que jogar as coisas dentro do HD, porque eu acabei de ganhar mais quatro HD de 64 mil itens. É nada. É, velho. É, doido. Tô falando pra vocês, dá pra guardar mais de um milhão aqui, velho, de item. Mano, eu ganhei um negócio muito bom. Eu ganhei uma Ultimate Furnace. Olha aqui, LG. O que é isso? É do Mystical. Não, vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste agora. Chega aqui, é pô. Bota os grafites, Deletinho. Vamos ver, vamos ver. Pega um peco de carvão e bota pra esquentar, hein? Vem cá, minha pô. Olha a fornalha que eu ganhei. Olha isso. Zeramos o Minecraft. Outro Nive. Outro Nive. Caraca, que apelão, mano. Na moral. Mano, essa fornalha é muito roubada, velho. Ó, já tá ficando jeitoso aqui, mas eu não tô afim de fazer mais galinha hoje, não, gente. Na moral, por hoje tá bom. Ô, apô, terminei de fazer aqui os vidros de reator e o chassi também. Conseguiu fazer tudo? Conseguiu fazer tudo. Cadê você? Cadê você, Abu? Não sei. Tá aqui, ó. Monta o reator pra nós. Eu não sei montar, não. Não, eu quero que você monte, Delet. Vem, vem cá. Ó, a gente precisa de um espaço. O que vocês acham? Aqui, ó. Aqui, ó. Pera, já tem 7x7 aí, LG? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai, então cava aí. Faz 7x7. Mano, manda pra vaga esse negócio de fungo aí, alguém. Que a broca? Vou ajudar a que a broca aqui, hein? Vai quebrar mais do que precisa ou não? Não, a broca não quebra tudo isso. Aí, ó. Quebrou mais do que precisa. 7x7 pra cima também, gente. Já tá 7, não tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boa. Tá, quebra o resto aí, senão vai quebrar mais do que precisa. Tá, ó. Delet, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Quebra o chão ali. Eu vou te dropar todos os itens. Eu quero que você monte, velho. Mano, eu não sei, vai. Isso explodir tudo. Não, não, não. Você vai aprender, mano. Você vai aprender, ó. Quebra o chão aí primeiro. Vai ficar bonitinho. E faz uma marcação aí, um quadrado, uma plataforma de 7x7. Tá. 1, 2, 3, 4, 5. LG, quebra dos ladinhos aqui, ó. Eu tô com a broca. Ladinho. Aqui, ó. Tudo. Pô, tô achando que vai ficar um baita de um reator isso aqui, velho. Vai, então. Eu tô pensando isso também. Ó, agora você vai fazer o seguinte. Você vai colocar uma marcação aqui. Tipo, como se fosse fazer a bordinha por todo esse quadrado. Faz aí. Assim? Isso. Ixi, coloquei errado ali, ó. Quebra o LG. Tá, beleza. Agora você vai pegar bem o centro do reator aí e vai colocar aquele controlador. Controlador, ó. Coloquei. Ah, tipo um monitorzinho. É, agora você vai colocar aqui, ó. Nessa ponta aqui, você vai colocar o redstone Braggers Brandeport. Esse aqui, né? Isso. E aqui você vai colocar aquele outro que tem uma bocalzinha amarela. Esse aqui? Não. Ah, não. Amarelo. Meu bocal amarelo. Vamos lá. É esse aqui, ó. Isso. Não é pra botar energia e o outro é pra tirar energia. Não, ó. Aqui nesse aqui, a gente vai tirar energia, tá? E nesse outro, a gente vai colocar urânio pra dentro. Ai, olha só. Ele já tem a interfacezinha. Isso, ó. Aqui dentro, Delete, a gente tem que montar como se fosse as partes onde a gente vai colocar o urânio. Isso aqui é quase como se fosse o lugar onde a gente vai colocar todo o urânio dentro do reator. Só que tem um porém, ó. Quanto menos esses negócios aqui encostam na borda do reator, melhor eles funcionam. Então, por exemplo, se tu colocar na quina, ele vai encostar em dois lados do chassis. Entendi. Agora, se tu colocar aqui, ele vai encostar em um só. Ah, ele só vai encostar no chão, no caso, né? É, mas não. Pode encostar na plataforma, mas encosta aqui, nessa, que só vai encostar um lado na... Isso. Só vai encostar um lado, entendeu? Entendi. Vai, faz aí um xadrezinho. Ah, xadrezinho assim? Xadrezinho, xadrezinho. Coloca em tudo. Menos, sempre pulando um. Isso, boa. Assim? Não, pode botar aqui também. Isso, e lá também. Tá, beleza. Agora, você vai fazer o seguinte. Você vai vir subindo as paredes aqui e esse negócio do mesmo jeito. Tá, ajuda eu a subir nas paredes, então. Calma, vai contando quantos tem de altura, né? Tem dois. Tem um, dois, três. Esse aqui é o terceiro. Mano, acho que vai faltar bloco. Se faltar bloco, eu faço mais. Terceiro. Aí, aqui, o quarto. Mano, esse reator... Será que ele vai gerar muita energia? Tipo, muita, muita já? Vai, vai. Vai ser absurdo. Ó, cinco. Faz aí. Velho, olha o que a gente já tá fazendo. Um reator nuclear, velho. Tá aqui que começou dentro de um bloco de pedra. Vocês são dois aí, mano. Esse bloco aí não vai dar bom, não. Mais um. Sim, tem que ser sete por sete. Não dá pra fazer dois por três, não? Dá, dá, dá. Ó, só que agora é o seguinte, ó, Delete. Que, acabou. Você vai comprar um bloco de altura pra nós aí, com essa broca? Aí, vai ser... Ah, eu caí. E agora? E agora ficou preso. Meu Deus. É, ao fim, ao fim. Aí, ó, pronta. Ó, só que em vez de tu completar agora com esse mesmo item, você vai colocar aquelas rods agora. Ah, essa aqui, né? E... Não, não, não. Só que você vai colocar em cima de cada um dos buraquinhos, entendeu? Ah, entendi. Porque imagina o seguinte, Delete, ó. Cada um desses negócios é pra botar urânio. E isso daí é o que limita o tanto de urânio que tem dentro. Coloca aqui em cima deles? Isso. Exatamente assim. Aí, coloquei. Tá, ó. Delete, basicamente nosso reator já tá quase montado. Eu digo quase porque, assim, ele é um reator nuclear. E pra, né, a gente vai colocar um material radioativo aqui dentro. A gente precisa de um colante, que seria tipo um líquido pra resfriar o reator. E é aí que entra o senhor LGGJ, que ficou de fazer o Zendérion que eu pedi. Mas não vai usar água, não? Mas eu fiz. Tá aqui, ó. Olha, tava feito já. Tava feito. Fica metendo louco em mim aí, ó. Mas vai precisar de um bar de só? É que vai precisar de muito, LGG. Isso aí não é o suficiente, não. Ah, não. Mas sai dois. Tá, ó. Delete, pega esse líquido e coloca no chão aí só pra gente testar um negócio. Ah, mano, eu acho que eu sei o que ele vai fazer. Dá um bar de aí pra mim. Não, não bota em mim, não, doido. Não! Bota em mim. Ué, o que é o Pú? O Pú teleportou. Eu tô tentando entender o... Ah, eu vou parar aqui dentro, ó. Tá, ó. Delete, calma, 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 calma. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá em cima de novo. Como? Você vai ter que colocar um balde de Zendérion em cada um desses espaçamentos que tem. Vai lá. Meu Deus, pera. Ah, só que antes vamos tampar o painel. Coloca os vidros aí na frente. Eu preciso comer bolo, carma. Coloca os vidros aí na frente. Ah, que da hora. Olha, a gente consegue ver tudo que tá acontecendo lá dentro daí. Exato, mano. Vai lá. Agora você tem que ir lá em cima colocar o negócio. Calma aí, eu vou fazer a boa pra tu. Calma, relaxa. Mas só tem um bard só? Então. LGGJ. Oi. Mano, o Delete craftou 40 mil balde. Ó, mas tem aqui no mais no baú. Tô fazendo aqui pra vocês. Ai, tá fazendo mais, mano. Ó, vai ter um no baú aqui já. Ó, coloquei aqui, ó, a pô. Vai ser assim. Lembra que vai ir um bloco em cima. Então, tipo, não pode tampar. Sim, coloquei. Eu coloquei um pra baixo. Então é isso aí. Tá certinho. Mano, acelera a fornalé do Tinker. Tem como? Achei que não tinha, mas eu fiz o ano e funcionou. Tem, tem como sim. Ih, puta fraca. Olha, o Delete. Entendi o braço, mano. Aí, foi. Foi, foi, foi. Dropou mais? Me dá pau de vazio. Me dá pau de vazio. Tá aí, ó. Bard é vazio. Falta muito ainda? Nossa, um monte. Tá chegando mais, tá chegando mais, né, o Delete. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bard. Tá. Tem mais dois aqui, ó. Chega aí. Um caiu lá embaixo. Um caiu lá embaixo. Um caiu lá embaixo ali, ó. Aonde, aonde? Ali, ó. E, ó, pega aí, calma aí. Você tá jogando muito forte. Cara, você não segura os itens, mano. Você tá jogando muito forte. Os caras são muito doidos, mano. Os caras são muito doidos. Pronto, hein? Não. Mano, eu tô no ponteio pra dentro do reator, vai. Gente. Vai, me dá o pote aí. Aí, tampou a mão. Aí, ó. Tome. E precisa de mais. Pega lá, tem bastante agora. Quantos precisam ainda, né, Delete? Tem mais três aqui só. Deixa eu ver aí. Seis. Vem cá. Precisa fazer mais dois, então, LG. Ô. 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 Ele mesmo pegou, eu acho. Ah, não. Boa. Aí, calma aí. Tem mais dois aqui. Tem mais dois aqui. Ô. Ô. Foi? Caiu um ali no chão, ali, ó. Ô, meu Deus do céu. Os braços furados aí. Eu acho que agora vai. Pô, deixa eu ver aqui, ó. Coloca aqui. 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 Eu acho que foi, velho. Foi? Se foi, pode fechar. Mas fecha com o quê? Com o chassi? Tem que ser com o cassinho aqui. É com o chassi aqui, ali. Me dá aí os blocos de chassi que eu não tenho. Você não tem? Não, mano. Eu fiz uma ideia e barge aqui. Não vai precisar, não? Não. Nós vamos usar. Nós vamos usar. Não tô nem aí. Nós vamos usar. Ó o chato fazer, gente. Você não tem mais chassi, não? Calma, eu tenho. Eu tô levando aí, Delete. Só vim buscar urânio aqui. Eu vou fazer aqui, peraí. Ou você tem? Não, eu tenho. Eu tenho. Relaxa, tem 19 aqui, ó. Serve? Serve. E aí, Delete, como é que você se sente depois de ter montado o seu primeiro reator nuclear da vida? Mano, tô feliz, velho. Ele não é o primeiro, não. Só é o primeiro desse mod que você faz, né? É, terminei de colocar, pô. Vê se funciona. Tá todo fechadinho? Sim. Ele não tá fechadinho, não, velho. Coloquei em tudo, ó, pô. Tem alguma coisa errada, senão ele teria se autotransformado. Aqui tá certinho, velho. Você colocou os blocos em cima dele, Delete? Sim. Acabei de fechar tudo aqui. Tá dizendo que tem ar na coordenada 3. Calma aí. Tá, tá usando isso aí. Fechou, fechou. Eu já fiz a torna desse mod e sabia que tava errado. Ó, você viu que ele ficou diferentão, Delete? É, olha só. Ele texturizou tudo. Então, vem cá, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pega E, urânio. Vamos ver se quatro packs enchem o reator. Bota lá. Onde que eu boto esses packs de urânio? Aqui na portinha amarela. Nossa, olha isso. Sobrou ali? Sobrou. Sobrou 16. Delete. Faz a zonra. Liga o reator. Lá embaixo na setinha é verde. Ative o reator. Ativei. Yoooooooh! Mano! Caraca, velho. Delete. Cadê ele? Já encheu o metade da bateria do reator, mano. Nossa, que ele tá chegando. Você sabe ver ali? Tem 10 milhões de energia. Ele encheu 10 milhões muito rápido. Delete, ele tá exatamente gerando 44 mil RFs por tique. Nossa. Gente, olha que legal. Enquanto eles estavam fazendo o reator, estavam sendo escondido uma bateria pânico com os mods que a gente mexeu com as galinhas. Então, a gente vai ter um de armazenar essa energia pra poder usar. Então, vamos colocar no sistema aqui, ó. Tome. Vamos ver, tá me enchendo aqui. Cadê? Deixa eu configurar aqui os cabinhos pra entrar. Coloca no reator pra nós verem enchendo rápido. Olha isso. O nosso gerador de carvão gerava 296 de RF. Nossa. Vamos ver agora, Delete. Vai, vai ali, vai ali. Aqui, aqui, aqui. Vai lá. Acessa ali e vê quanto que ele tá gerando. O quê? Aonde? Aqui, ó. Bateria, Zé. Eu já vi, já. Não, espera ele conectar. Ah, pera. Deixa eu botar um fluxo de ponta aqui pra chegar a energia aqui. Ele não tá conectando ainda. Vamos lá, Delete. Vamos ver se isso aqui vai lotar em 3 segundos. Desabilitar limite. Vou colocar 3, 1 e tome. Ih, tá sugando a energia. Não, tá adicionando, tá adicionando, ó. Mas não tá vindo reator ainda não, né, LG? Tá sim. Não tá não. Ó, aqui tá o fluxo... Peraí, 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 peraí. Tinha uma ideia. Acho que tem que configurar a porta ali, viu? Foi, foi. Foi, foi. Olha isso, foi. 23, 25. Nossa, tá pegando 25 mil RF por tique. Mano, ele limitou 25 mil RF por tique, velho. É o máximo que deixa. Ah, ele limita mesmo. A bateria só aceita receber 25 mil aqui, velho. Você tem que dar o pergaste na bateria. Pera, essa é a bateria mais sombada que tem, Delete. Calma, calma. Dá pra meditar aqui. E só a gente digitar o número. Não dá, não dá pra botar mais. O mínimo é o máximo é 25 mil. Mas aí, Delete, já dá com a cheia. Mano, a energia não vai faltar mais. Dá pra nós começar a mexer com os maquinários pesados aqui agora, velho. Mano, se pá, já dá pra gente começar a gerar dimensão de minério, Delete. Tem que começar com a varícia. A varícia, a varícia. Mano, quer saber? Vamos comemorar, vamos tenderar o chão. Não!